Olhando para a estrutura que estamos atravessando, cada vez vamos me convencendo mais e que talvez nós temos que dar um passo a mais em meio de discutir a nossa reforma, talvez se possar discutir a revolução. Não há caminho para fazer as mudanças necessárias, fazer o nosso ajuste de conta com caminhos de reformas. Todas as reformas têm um limite. É um limite para a gente amassar. Do fundo do fundo, o que nós queremos é uma superação do sistema. Nós temos que tomar juízo, vergonha na cara e nos dedicarmos a essa coletiva das assinaturas. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, nós não queremos só a reforma política. A reforma política vai dar margem para a reforma tributária, vai dar margem para outras reformas necessárias para repartir. Porque, até então, esses 12 primeiros anos de governo popular no Brasil, nós tivemos avanços importantes acontecendo, mas só que não chegamos ao limite. E hoje nós temos que distribuir a riqueza que a classe trabalhadora produz nesse nosso país. Agora, a gente só distribui a riqueza com reforma tributária. Não dá mais para ficar apenas nos importantíssimos programas sociais que existem. O povo quer mais e quer avançar para uma economia mais igualitária. Agora, para isso, precisa reformar o sistema político brasileiro. O senhor não vai dar uma palestra nem nada? Não? Não dá aqui? É porque o senhor está representando a CNBB, certo? Eu vim tendo atualizado a reforma política. Sim, sim, sim. É isso mesmo. Existe algum grupo de igreja aqui? Da igreja? Eu nasci no BB, estou eu. Você tem a CNBB, você falou aqui de Goiânia, meu? É que não se inscreveram, pelo menos nós não... Tem alguma instituição que vai dar império? Porque eu queria entender uma coisa... Mas eu posso dar sequência, então? Não, não, porque eu queria entender uma coisa. Como é que uma instituição católica permite uma bancada formada só de os comunhados? Isso que eu queria entender. Inclusive, o que tu é uma revenda da CNBB? Sim, eu quero pedir... Isso que eu queria entender. Aqui, ó... Decreto contra o comunismo, 1949, a senhora do Papo, em 1012. Quando o católico, que apoia o movimento comunista, está automaticamente nos comprado. Então, cada dia os compradores. O que é que você pensava? Como é que você pensava? Eu tenho que fazer isso. Eu quero agradecer e pedir agora sincernar mais coisas. Eu quero agradecer. Eu quero entender isso. Eu quero entender como é o CNBB, a Conferência Nacional de Dias Pesucar. Educar na igreja, vocês querem fazer a revolução armada, vocês querem fazer a revolução armada, vocês querem fazer a revolução armada, vocês querem matar as pessoas, quem quer matar o fazendeiro, quem quer matar o empresário, eu estou na minha casa, não é que existe em função da igreja católica, que já convenou todos esses movimentos. E daí? E daí? E daí? Só que eu não sou da história? Só que eu não sou da história? Só que eu não sou da história? Ih, respeita a mulher o que menino? Eu não sou da situação que eu não sou da mulher, eu não sou da mulher, eu não sou da mulher, eu não sou da mulher. A manifestação contra o PT teve dois milhões de pessoas, não tem um caso de agressão, só quem agride a pessoal da Cúntica, a pessoal do MSP, são só vocês que agrinham as pessoas da rua. Vamos sempre na revolução, você terá de repelar, dependeram prazo, agora você tem que respeitar a democracia, democracia exige... Não há democracia quando se prega a revolução armada, não há democracia no socialismo, não vem inventar... não tem verdade existe um documento da igreja que excomunga é o nisso existe um documento da igreja que excomunga todos no que tem parte do socialismo existe um documento da igreja eu estou na igreja eu sou católico vocês são excolungados e estão usando de uma tensa honestidade intelectual monumental usando o espaço católico para pregar o alto contra o catolicismo não vai agredir não não vai agredir o moleque não e aí vai ficar olhando é o CNBB vai ficar olhando eu não vou te agredir não sou de esquerda tem agredir a conquista tem agredir a conquista tem agredir a conquista paga a bunda paga a bunda você também Você tá batendo no menor de idade? Ele foi agredido, ele não agrediu no menor de idade, mas não tem os direitos de usar um espaço católico pra conhecer melhorar a gente católico. Cadê o governo? Cadê o governo? Não, você não é católico, se você atua isso aí você não é católico. Você deveria ter vergonha disso, vergonha isso aqui. O decreto contra, não me tira a mão de mim, não, 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 senhor bispo. Tira a mão de mim, seu excomungado. A muita importância que é, aqui temos, desde agora, em setembro, em setembro, em setembro, em setembro, em setembro, em setembro. Na located no meia de Miami de сейчас o mes Destembro, no tenoolano, não, 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 não. E o Papa, olhando só o chão de diretor! Escomungados, escumungados! Soltou o Rocha! Venha acontecer! Eu quero ser um populiano do Léris do Poder! Era bomgana o por الخ doom! Eu quero ser um populiano do Léris do Poder! Eu sei! Eu sei! Venha acontecer! Eu quero ser um populiano do Léris do Poder! Olha na Badares! Olha na Badares no Cirene! Acia da Badares é na Gallo do Salvador! Body do Palavra! Não faz não!